Olha só o que Deus manda falar para o teu coração, o mal pela raiz será arrancado, não vai ficar nada. Ei, Deus manda dizer para você, a raiz do mal que está plantado no teu território, porque Satanás é astuto e alguém tem dado uma porta de legalidade, só que não entendeu que você está em oração, você está entendendo? Mas essa raiz do mal que está dentro do teu território vai te sugando, drenando as tuas forças, drenando o teu ânimo. Tem dia que só você e Deus sabem a dor que você tem no teu corpo, no teu físico. Tem dia que você diz assim, eu não aguento, eu estou para não conseguir nem levantar da cama, eu estou para nem conseguir fazer o que eu faço todos os dias, porque é dor no corpo, é dor na alma. Essa raiz do mal vai sugando tudo que tem ao redor, querido, sabe? Assim como uma raiz suga da terra, nutriente, sabe como ela vai sugando ali o alimento que ela precisa? Assim a raiz do mal, quando está dentro do nosso território, ela suga a nossa força, ela suga o nosso ânimo, ela suga a nossa esperança, se deixar suga até a nossa fé. Você está entendendo? Tem alguém que está aí que sabe muito bem, porém Deus manda falar para você nesta hora, vou eu arrancar o mal pela raiz, vou eu tirar essa árvore do mal de dentro do teu território, vou eu arrancar, não vai ficar nada para não nascer de novo, para não frutificar. Deus manda dizer para o teu coração, aquieta o teu coração, porque o que estava te drenando, o que estava te sugando, o que estava te enfraquecendo, Deus manda dizer que pela raiz de dentro do teu território ele está arrancando. O inferno pensou que iria, que iria dar frutos dentro da tua casa. É, mas Deus manda dizer, vai não, porque eu é quem vou governar, eu é quem vou cuidar. Papai está dizendo para você que a árvore que foi plantada pelo inimigo para dar frutos de prejuízo, pela raiz ele vai arrancar e vai soprar para longe, para nunca mais fincar as raízes onde não deve estar. Você está entendendo? Deus trouxe alguém até aqui para dizer, acalma o teu coração, eu sei que você está cansado, eu sei que pela manhã é difícil levantar. Eu sei que tem hora que você diz, a minha vontade era de sumir, a minha vontade era de desaparecer, a minha vontade era de ir lá dentro, pegar só o que eu preciso e desaparecer no mundo para ninguém nunca mais me achar. Tem alguém que disse isso aí do outro lado. Porém, Deus manda dizer que quem vai desocupar o lugar não é você, é o inimigo que vai sair expulso de dentro do teu território, é o inimigo que vai sair humilhado de dentro da tua história. Deus manda falar, você não vai desocupar o teu lugar. Quem tem que bater em retirada é o inferno, que estava pensando que ia te destruir aí onde você está. Deus manda falar para alguém que ele está renovando as forças. Ele viu o quanto você foi drenado, o quanto você foi sugado. Porém, Deus manda dizer que está te renovando, para que você veja a árvore do mal sendo arrancada pela raiz e você veja o Senhor transformando este lugar. Esse lugar é teu. O inimigo é quem baterá, humilhado e envergonhado em retirada daí de onde você está. Você crê, confirma e declara. Eu creio nessa palavra.